Para termos uma horta agroflorestal, é necessário termos um espaço muito grande para isso? Lógico que não, é possível ter em qualquer local e mesmo em vasos. Eu sou o Marcio Santos e aqui eu te ensino a cultivar seu alimento orgânico no quintal ou sítio de forma simples, com uma horta agroflorestal. E no vídeo de hoje nós vamos ver que é possível ter uma horta agroflorestal em qualquer espaço, seja um quintal, uma chácara, sítio, em vasos, em canteiros. Primeiro eu vou te explicar o que é essa tal horta agroflorestal. Ela é uma horta que segue os princípios da agrofloresta. E o que é essa agrofloresta? É um sistema de plantio de agricultura orgânica, onde se trabalha a agricultura junto com a floresta. Então a gente planta comida junto com a floresta e é uma agricultura que imita o que a natureza já faz. Então nós observamos e utilizamos os princípios da floresta para produzir tudo o que nós precisamos para a gente se alimentar, para a gente utilizar de recursos naturais, para a gente também preservar o meio ambiente. E a horta agroflorestal é um tipo de agricultura onde nós trabalhamos com hortaliças e algumas frutíferas, em determinados casos. Frutíferas aí de pequeno porte, no caso uma bananeira, mamão, um figo, que são, se elas não viram árvores, né? Não dão tanto trabalho para a gente manter ali. A não ser a bananeira que dá um pouquinho mais de trabalho, mas se a gente manejar direitinho é tranquilo, tá? Então trabalhamos propriamente com a floresta, como é no sistema de agrofloresta, né? Onde a gente pega uma área degradada e vai trabalhando essa área. Começa com as hortaliças, frutíferas, árvores para madeira e a gente caminha em direção à floresta. Mas nas nossas hortas agroflorestais, que são orgânicas, elas podem ser em pequenos ou grandes espaços aí, utilizando esses princípios da natureza para a gente potencializar os nossos espaços. Tudo isso sem precisar utilizar os adubos químicos, os agrotóxicos, as sementes transgênicas, máquinas pesadas como os tratores aí para as áreas um pouco maiores e ter as nossas hortas em vasos ou canteiros. Então, dito isso, qual é o tamanho ideal para termos uma horta agroflorestal? Como vamos imitar o que a natureza faz? Quem nunca viu aí uma plantinha nascendo na parede de cimento, numa calçada? É assim que a natureza trabalha. Onde ela encontra recursos para criar a vida, ela vai criar. Pois essa é a razão dela existir, é como ela funciona. E sendo assim, ao longo dos anos foi observado um padrão no funcionamento da natureza, principalmente das florestas, através das pesquisas e trabalho árduo de Ernest Goethe, um suíço que eu comento muito aqui nos vídeos do canal. E ele estudou a fundo os tipos de agricultura que ele teve acesso ao longo da vida. E na sua própria área ele pôde compilar todo esse conhecimento e aplicar na prática as suas descobertas e mostrou o quanto essa forma diferente de plantar, mas que já era praticada, talvez não dessa mesma forma, né? Mas algo muito parecido a milhares de anos pelos povos originários e tradicionais de cada região do planeta. Então, sendo assim, ele começou a divulgar esse sistema e muitas pessoas foram tendo acesso aos princípios da agrofloresta e puderam melhorar suas áreas em todos os aspectos, como recuperação das áreas degradadas, melhorando a quantidade e qualidade da água, potencializando suas hortas e trabalhando a favor da natureza. Diversas pessoas foram trabalhando com esse sistema de agrofloresta, né? Que tem as divisões no tempo e no espaço. No início, que é uma placenta, que é onde nós temos aí, como eu comentei lá atrás, um gramado, por exemplo, né? E a gente começa uma horta. Devemos seguir alguns dos princípios para fazer aí o que a gente pode chamar de uma horta turbinada, onde nós conseguimos plantar muito mais em um mesmo espaço. E trabalhamos aí com a adubação, né? Os estercos, as outras fontes aí, minerais, o que você tiver que não agridem o meio ambiente, são naturais, e vamos passando por diversas etapas do sistema e seguindo em direção à floresta. Então, a gente pega essa área de gramado, vai plantando, 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 até chegar na floresta. E isso tem uma divisão. Com relação à horta agroflorestal, a gente vai utilizar todo esse conhecimento, os benefícios, né? Mas a gente acaba ficando no início do sistema, que é a placenta, onde nós vamos trabalhar as hortaliças e algumas frutíferas pequenas, algumas árvores de crescimento rápido, que não exigem tanto trabalho nosso, mas que podem gerar matéria orgânica. Você já vai entender por quê. Então, nós plantamos de uma maneira bem diferente, né? De um sistema de agricultura convencional, que utiliza a monocultura, que é, por exemplo, o que vemos aí nas estradas, quando a gente acaba viajando, né? As plantações gigantescas aí, de cana, de açúcar, milho, soja, laranja, diversas outras culturas. E qual é o problema desse sistema? É que ele não imita o que a natureza faz. Na natureza, quando a gente vai andar numa floresta, a gente vai ver diversas plantas. A não ser que você entre numa de eucalipto, né? Que é uma monocultura que é feita pelo homem, nesse sistema aí da agricultura convencional. Então, nele a gente tem que produzir de uma forma que seja em larga escala, pra ter lucro, né? De venda. E a produção de um determinado tipo de cultivar, sem se preocupar a médio e longo prazo, com o meio ambiente e a qualidade do que está sendo produzido, desde que fique um padrão de mercado pra poder se vender. Todas as outras formas de agricultura pensam na venda, tá? Não é só a agricultura convencional, só pensa na venda. Todas elas pensam. Agricultura orgânica, sistema de agrofloresta, agricultura biodinâmica, agricultura natural, todas pensam no sistema de venda. Porque muitas pessoas, né? Isso acaba sendo a sobrevivência delas. É a única maneira delas gerarem renda e é a profissão que elas escolheram também, né? Na agricultura orgânica, se pensa na natureza e a qualidade dos alimentos. Mas ainda acaba tendo alguns problemas ali, porque ela acaba imitando o que o convencional faz, né? Ela só substituiu os agrotóxicos, os adubos químicos, mas utiliza a monocultura, solo descoberto, utilização de água em excesso, entre outros fatores. No passado não existiam os agrotóxicos, nem os adubos químicos, né? Ou também aí as sementes transgênicas. Mas com o desenvolvimento das sociedades, né? Ao passar dos anos, foram feitos aprimoramentos para garantir que esse tipo de agricultura assegurasse uma colheita quase que perfeita. Então com a chegada dos agrotóxicos e todo o pacote que veio junto com ele, né? Ao longo dos anos, nós fomos vendo que surgiu um tipo de agricultura que não é bom para a saúde, né? Das pessoas, não é bom para a saúde do planeta. Ele é rentável? É, mas ele dá muito trabalho para se fazer e tem que se investir muito dinheiro também nesse sistema onde você vai comprar semente, você vai comprar adubo, você vai comprar trator, você tem que ter grandes áreas, fazendas aí para os plantios. Tem aí a agricultura familiar que também trabalha com a agricultura convencional. Muitos estão migrando para uma agricultura de processos, uma agrofloresta, uma agricultura sintrópica, mas ainda é muito pouco. A agricultura convencional, ela é praticada em escala global. É a mais praticada no planeta. Onde nós temos visto ao longo dos anos as consequências que esse formato de plantar tem causado. E assim nós podemos falar também das nossas hortas em casa. Quantos de nós conhecemos pessoas que têm hortas aí e elas acabam usando? Você, né, que tem a sua horta aí, você sabe disso, sabe do que eu estou falando. Você acaba usando agrotóxico para eliminar as ditas pragas e doenças, adubação química, para que as plantas elas cresçam e fiquem bonitas. O NPK, o 101010. Quantos de nós também conhecemos pessoas que praticam uma agricultura orgânica, seus agrotóxicos, os adubos químicos, mas mantém sua horta de uma forma convencional, com a monocultura, regando várias vezes por dia, tendo um solo descoberto, tendo aí alguns problemas e substituindo os agrotóxicos por caudas naturais para determinados tipos de bichinhos que aparecem ali no espaço. Então a agricultura convencional sempre acaba sendo uma muleta, onde essas pessoas se apoiam, porque é o tipo de agricultura mais utilizado no planeta, como eu já comentei, que essas pessoas conhecem. Por isso eu trago aqui uma agricultura de processos, e que imita o que a natureza faz. Tudo foi observado, testado durante muitos anos e comprovado que é uma agricultura regenerativa, porque está tudo degradado e a gente precisa regenerar essas paisagens, o meio ambiente e tudo mais que diz respeito a todos os seres vivos no planeta. A gente pode começar com uma horta agroflorestal, onde nós teremos uma cobertura de solo, nós vamos usar uma densidade para plantar mais cultivares no mesmo espaço, vamos economizar até 70% de água nas regas, entre tantos outros fatores que vão potencializar nossas hortas usando esse sistema. Um deles é que a gente vai ter a mesma mão de obra e vamos gastar os mesmos insumos no caso de uma adubação para a área, até na cobertura de solo. Ao invés de você plantar só alface, você planta cinco tipos de cultivares no mesmo espaço e utiliza a mesma coisa. Você vai gastar um pouquinho mais só nas mudas, que você vai ter que comprar ou você vai ter que produzir. E a horta agroflorestal pode ser feita em qualquer espaço, em qualquer local. O que você precisa ter em mente é que você vai precisar aprender como utilizar esse tipo de agricultura, como adquirir o conhecimento para poder aplicar na sua horta, para você que já tem uma horta aí ou você que ainda vai começar a sua. Essa é uma das formas que mais tem a ver com o que a natureza faz e pode ser aplicada nas grandes áreas, como nas áreas pequenas. Então, na minha opinião e de muitas outras pessoas, essa é uma agricultura do futuro. Ela pode restaurar a natureza e toda a vida no planeta. Mas é preciso que muitas pessoas sigam esse modelo. imagina você poder plantar em um metro quadrado, ao invés de nove pés de alface, você ter um monte de cultivares juntos, uns ajudando os outros, disponibilizando nutrientes para todo o sistema, ajustando e melhorando ele, economizando água, não precisando de agrotóxico, porque você praticamente não vai ter aí as ditas pragas e doenças, porque elas vão diminuir ou praticamente sumir. Você não vai precisar de adubos químicos, porque nós fazemos adubação correta, com os adubos aí conhecidos, naturais. E também temos a cobertura de solo, que é uma adubação, porque ao longo do tempo ela vai sendo decomposta, pelos micro-organismos decompositores, e ela vai adubando esses canteiros ou seus vasos. Eu conto com a sua ajuda pra isso e compartilho aqui o meu conhecimento com vocês pra poder divulgar que é possível mudar o mundo. Seja um pedacinho de cada vez, mudar internamente pra mudar o meu exterior. Então eu convido você, que é agricultor, as grandes empresas, os políticos, os esportistas, os religiosos, e nós pessoas comuns aí, a seguirmos uma maneira de termos um hobby, um passatempo, uma terrapia, e vamos desenvolver uma agricultura do futuro e regenerativa, pra que as futuras gerações também desfrutem de uma vida mais abundante e feliz. E tem alguma coisa aqui quando elas chegarem, daqui 30, 40, 50 anos, não quer dizer que os problemas vão sumir, mas eles vão diminuir, eles vão ficar mais leves e a natureza agradece. Então vamos começar nossas hortas agroflorestais em qualquer local, de qualquer tamanho, e seguindo sempre os princípios da natureza. E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre hortas agroflorestais e os assuntos que a gente trata aqui no canal, deixa seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com as pessoas que também vão gostar desse tipo de conteúdo, segue a gente lá no Instagram, tem muita coisa legal por lá, e obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Nós nos vemos em um próximo vídeo, porque isso é orgânico simples! tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto